Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico WhatsApp é o 21997037548, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa, tá bom pessoal? Você está no canal Enigma do Oriente Bom, o nosso tema é como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Opção 1, São Lázaro Opção 2, Nossa Senhora de Fátima Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, desculpa, vamos lá de novo Opção 1, São Lázaro Opção 2, Nossa Senhora Aparecida Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Nossa Senhora de Fátima Opção 4, Santa Bárbara Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir aqui Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Compartilhe esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal, deixe o seu like Ative o sininho para que você possa ser notificado Toda vez que entrar um vídeo novo no ar, tá bom? Canal Enigma do Oriente Vamos para a opção número 1 A opção de São Lázaro Mentaliza aí e vamos ver a opção de São Lázaro A opção número 1 Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Traz a energia dessa pessoa para cá, tá bom pessoal? Mentaliza Lembrando que a opção 1 São para pessoas que já tiveram um relacionamento, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Traz a sua energia para cá, por favor Vamos ver Viva São Lázaro Quero agradecer os novos inscritos do canal Todas as pessoas que estão deixando o seu like Todas as pessoas que estão ativando o sininho Estão participando do nosso canal Gratidão 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 total a vocês Por mais esse dia Por mais esse momento Tá bom? Tá bom? Como essa pessoa pensou em você Como está o coração dessa pessoa Em relação a você Para você que escolheu aqui a opção número 1 Do nosso querido São Lázaro Como está o coração dessa pessoa Que já passou na sua vida Ou que está na sua vida Essa pessoa que você já teve alguma coisa com ela Bom Na linha de coração Essa pessoa tem muito medo de te perder ainda, tá? É uma pessoa que eu vejo que futuramente Você vai ter uma vitória por rendição Essa pessoa vai se render a você Por algum motivo Essa pessoa está triste É uma pessoa que não está bem Sabe que tem que escolher uma direção, tá? Essa pessoa está passando por muitas aprovações Por muitas dúvidas, tá? E na linha do coração dela Essa pessoa pretende sim Se render A você de uma certa forma Por quê? Porque é que fala que essa pessoa Ela Quando se afastou de você Essa pessoa se afastou sentindo amor Ou seja No coração dessa pessoa ainda tem amor por você Essa pessoa aqui É uma pessoa que está muito ligada A energia espiritual, tá? Uma pessoa que possivelmente Hoje, hoje Ela pode estar em um possível casamento Onde não está feliz, tá? Pode estar com uma outra pessoa sim Mas essa pessoa aqui tem um sentimento poderoso por você ainda E ela sabe que tem que fazer uma escolha Haverá uma comunicação, tá gente? Porque essa pessoa tem muito sentimento por você Na linha do coração Ela sabe que sente amor por você Tem esse sentimento grandioso E esse sentimento vai sim fazer essa pessoa agir Porque querendo ou não Essa pessoa sabe A sua importância, tá gente? Muitas pessoas aqui estão afastadas Estão separadas E essa pessoa se encontra totalmente parada Mas eu vejo que isso aí é uma energia momentânea Por que que é momentânea? Porque essa pessoa tem sentimentos por você E vejo que virá uma vitória Entre você em relação a essa pessoa Onde ela realmente vai se entregar, tá? Algum benefício você vai ter relacionado a essa pessoa Essa paradez Esse estado de insegurança que essa pessoa está Esse isolamento Vai acabar Pra muitos de vocês Na linha do coração Essa pessoa tem amor E ela vai querer uma reconciliação com você ainda Como eu falei Pra muitos essa pessoa pode estar com alguém no momento, tá? Mas essa pessoa vai se separar Pra poder ficar com você Adapte a sua situação com uma energia pra várias pessoas Pra você que sabe que essa pessoa tem alguém Essa pessoa se separa pra ficar com você Querendo ou não, haverá uma reconciliação Esse isolamento dessa pessoa Esse afastamento vai acabar Independente do tempo que possa estar acontecendo Esse isolamento Essa pessoa ainda vai ser sua Mais cedo ou mais tarde Essa pessoa vem pra você Ela já vibra isso no coração dela É uma pessoa que querendo ou não Ela vai se comunicar com você Ela vai chegar aos poucos Pra tentar essa reconciliação Oportunidades vêm Aqui manda você aguardar Essas oportunidades que virão pra você, tá? Pode ter certeza que uma reconciliação Uma estabilidade Virá pra sua vida, tá? Você que tem essa pessoa aí Que está separada de você Essa pessoa ainda vem pros seus caminhos novamente E essa energia está dentro do coração dela Pra quem está com um relacionamento Você está vivendo esse relacionamento Essa pessoa às vezes fica meio aérea Fica meio distante de você Essa pessoa, ela tem sentimento por você Mas é aquele período Onde ela precisa ficar um pouco sozinha Ou sozinho Pra poder meditar a vida dela Não necessariamente significa Que essa pessoa aqui está te traindo Que ela tem alguém Que ela quer te deixar Não é isso Essa pessoa está um pouco reclusa Porque ela precisa sim Pensar na vida dela Precisa ter aquele momento de reflexão Pra ela poder sim Acabar com as picurrinhas Acabar com as briguinhas Com as picuinhas Acabar com aqueles probleminhas Que acontecem entre vocês, tá? E a relação de vocês tende A se permanecer Vocês tendem a ter uma estabilidade ainda maior Tá? Aqui também Pra quem perdeu uma pessoa Pra quem é viúva ou viúva Aqui a energia Que a espiritualidade traz pra você É pra você não se isolar do mundo Pra você seguir a sua vida Se permitir vivenciar Uma vida amorosa Pra você ter alegrias Pra você envelhecer Você não veio nesse mundo Pra você envelhecer só Você veio pra concretizar uma família Você veio pra ter uma estabilidade Você veio realmente pra ser feliz Entendeu? Então aqui fala pra você não se torturar Essa pessoa foi embora sim Essa pessoa que você tinha Que você nutriu esses sentimentos Mas ela quer que você siga a sua vida Ela quer que você ainda seja feliz Então não fique se sacrificando, tá bom? Você que é viúva ou viúva Adapte a sua situação A espiritualidade pede pra você ser feliz Porque tem um possível casamento Uma possível união pra você ainda aí, tá bom? Lembrando, é uma tiragem pra várias energias Portanto, se não combinar com a sua Faça uma tiragem particular Nosso WhatsApp é o 21997037548 Tá bom? Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de magia espiritual Principalmente na área amorosa Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 21997037548 Compartilhe esse vídeo com seus amigos E gratidão Quero mandar alô pra todo mundo do Brasil Todo mundo de Goiás Paraná Cuiabá Mato Grosso do Sul Rio de Janeiro São Paulo Minas Bahia Natal Acre Todo mundo que está ligado no nosso canal O Enigma Doenente Deixe o seu nome pra corrente de oração aqui, tá? Para que São Lázaro abençoe seus caminhos E abençoe a sua vida Opção número 2 Nossa Senhora de F... Desculpa Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Essa Senhora está maravilhosa É porque, gente, eu sou muito devoto Da Nossa Senhora de Fátima É muito louco isso Gosto muito Viva a Nossa Senhora Aparecida Que eu também a amo Quem ama a Nossa Senhora Coloque amém nos comentários Tem gente que critica Porque eu coloco a imagem Da Nossa Senhora Aparecida Da Nossa Senhora de Fátima Gente Eu tenho fé nas duas Eu acredito E eu posso utilizar Até porque eu não estou desrespeitando ninguém E respondendo a pergunta De algumas pessoas ignorantes aí Aqui eu não estou falando Que a Nossa Senhora Está jogando tarô, não Como tem umas pessoas aí Que, pelo amor de Deus Não tem inteligência nenhuma São umas merdas de verdade Aqui eu estou utilizando A energia da espiritualidade E pra mim Nossa Senhora de Fátima Ou Aparecida É um espírito maravilhoso Na minha vida, pelo menos Se não é na sua, as a seu Viva a Nossa Senhora Aparecida Salve a energia da Nossa Senhora Aparecida Entendeu? Vamos que vamos Vamos ver aqui a opção 3 E aqui ela está representando a opção Para quem tem fé É o recado da espiritualidade Vamos ver como está o coração dessa pessoa Para você que escolheu a opção 2 Da Nossa Senhora Aparecida Mentaliza E fazem desse canal Que fazem desse canal esse sucesso Sem vocês nada disso seria possível Por isso que eu sou muito grato a vocês Viva a Nossa Senhora Aparecida Bom, como está o coração dessa pessoa Em relação a você? Hoje essa pessoa está no racional Ela pensa, ela vibra a sua energia Mas ela vibra no racional O que isso quer dizer? É uma pessoa que quando pensa em você Ela quer um sentido novo No coração Essa pessoa entende que vocês têm uma conexão de pensamentos muito forte E essa pessoa hoje está com mais clareza sobre isso Entendeu? Ela não consegue te esquecer em nenhum momento Tem muito apego a você Você está no coração dessa pessoa E hoje ela se encontra com um ponto de vista totalmente diferente De quando ela tinha te conhecido É uma pessoa que realmente Por muitas vezes faltou clareza E essa clareza deixava ela com indecisões Entendeu? Hoje, como eu falei, ela já mudou isso Ela sente saudade de você Ela vibra uma saudade No coração dela por você Essa pessoa sente sua falta Entendeu? Essa pessoa aqui é uma pessoa que Ela tem uma conexão com você muito forte Ela tem esperança ainda Que um dia as mágoas vão ser curadas E essa pessoa vai ter oportunidade de falar com você novamente Vai ter uma oportunidade de ter Te ter próximo, entendeu? Aqui é uma carta de desejo Essa pessoa te deseja bastante Uma pessoa que quando pensa em você Pensa em mandar notícias É uma pessoa que tem uma paixão Tem um amor por você forte Esse amor não diminuiu Pelo contrário Pelas cartas aqui eu posso te dizer Que aumentou bastante É uma pessoa que ela pretende um dia Ainda ter uma conversa com você Ela vibra essa energia no coração dela Essa vontade Esse desejo de conversar com você Para ter explicações Vejo aqui pessoas que escolheram esse montinho Tendo uma procura Uma procura dessa pessoa Você tem uma importância muito forte na vida dessa pessoa E essa pessoa procura saber de você Procura saber o que você está fazendo Por quê? Porque tem energia do amor No coração dela Essa pessoa entende que hoje ela está curada Dos defeitos, dos problemas que ela trazia para a sua vida Por isso haverá uma procura dessa pessoa É uma pessoa que hoje ela tem muito medo De ter te perdido de verdade E isso realmente mexe demais com ela Porque ela tem muito apego a você Então no coração dessa pessoa Ela vibra por você Uma energia de saudade Uma energia de vontade de te ver Vontade de ter uma certa aproximação de você Essa pessoa é encantada por você, tá pessoal? Essa pessoa aqui, por mais que ela queira Ela não consegue se desligar de você A energia de você está muito conectada A uma energia verdadeira A uma energia que nutre realmente sentimentos por você Adapte a sua situação aqui do número 2 Nossa Senhora Aparecida fala que essa pessoa vai te procurar Isso vem na energia dela Então coloque nos comentários o que você acha dessa tiragem Coloque nos comentários o seu nome Para que você possa ser abençoado Coloque nos comentários aí o seu nome O nome das pessoas que você ama Para que essa energia chegue até você, tá bom? Lembrando, participe da nossa promoção Onde eu respondo as 5 perguntinhas Por um valor simbólico Quero mandar logo o pessoal do Portugal Pessoal da França Pessoal da Espanha Noruega Colômbia Japão Egito Estados Unidos Suíça Suécia Pessoal da Escócia Pessoal do Paraguai Uruguai Muita gente ligada no nosso canal Gratidão total a vocês, tá? Vamos na opção número 3 Da Nossa Senhora de Fátima Para quem nunca teve nada com essa pessoa Alguém que você está conhecendo Alguém que você já conhece Mas você está vibrando uma energia De amor, de carinho por essa pessoa Vamos ver aqui através Da energia Da espiritualidade Representada pela Nossa Senhora de Fátima Como está o coração dessa pessoa Hoje em relação a você Tá bom? Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo com seus amigos E gratidão Vamos ver aqui O que a espiritualidade tem para te dizer Como está o coração dessa pessoa Hoje Em relação a você Canal Enigma do Oriente Essa opção aqui é para quem Nunca teve nada com essa pessoa Tá? Então pessoal Para você que escolheu aqui A opção número 3 Da Nossa Senhora de Fátima Como está o coração dessa pessoa Aqui em relação a você No dia de hoje É uma pessoa Que ela deseja se comunicar com você Ela quer ter um começo criativo com você Essa pessoa pode ser mais jovem que você Na idade ou no pensamento Mas é uma pessoa que está cheia De esperança e alegria De ter êxito com você Por quê? Essa pessoa vê uma boa oportunidade E veja ela se declarando para você Falando o que ela sente por você Essa pessoa aqui Nutre por você Uma paixão Um desejo forte Essa pessoa aqui Quer rapidez Quer rapidez Vejo coisas inesperadas acontecendo Tem muito desejo sexual aqui E vocês vão ter sim Um envolvimento Essa pessoa é uma pessoa leal a você Veja aqui que no coração dela Ela tem vontade de te fazer um convite Para vocês saírem Um convite meio ardente Eu vejo aqui Leveza, alegrias Concretização de sonhos E aqui fala também o seguinte Essa pessoa estava espera de um amor Para a vida dela E aí você chegou Você trouxe felicidade Você traz para essa pessoa Esperança De dias melhores Entendeu? E por isso que essa pessoa tem essa harmonia Tão grande com você No coração dela Ela tem a total convicção Que vocês vão ter um relacionamento Que não é só amizade Essa pessoa Essa pessoa entende Que por muito tempo Ela fugiu de envolvimentos Porque ela não achava ninguém Parecida com você À medida que você chegou Demonstrou Ser uma pessoa diferente das outras Você encantou essa pessoa E hoje no coração dela Essa pessoa tem total desejo De sim De ofertar o amor dela De se comunicar com você De deixar fluir esses sentimentos Te seduzir Tem vontade de viver Momentos bons com você E ela acredita que sim Vocês podem sim Passar qualquer tipo de barreira Para virar um casal Essa pessoa entende Que vocês estão muito ligados Essa pessoa Suga suas energias Porque ela pensa muito em você Ela não tira você da mente E fica projetando na mente dela Um relacionamento com você E vai ter Eu vejo aqui um compromisso Eu vejo aqui uma aliança Eu vejo aqui um amor verdadeiro Essa amizade É uma amizade Que vai prosperar Os sentimentos de amor Prosperar na sua vida amorosa É uma energia de complementação Quer dizer Vocês se complementam Tá gente Vocês e essas pessoas Estão muito ligados aqui Vocês vão viver momentos Sexuais maravilhosos Momentos amorosos Vocês vão ser amigos Vocês vão ser namorados Vocês vão ter um elo Aqui há muita verdade Envolvida nesse relacionamento Há uma ligação muito forte Para vocês aqui Entre vocês E essa energia Ela tende a melhorar Tá Essa pessoa Ouvindo a intuição dela Vai se envolver cada vez mais Com você E vejo aqui Que você Vai ter que fazer a escolha Se você vai Se permitir viver isso Com rapidez Se você não vai Mas aqui está muito Está muito forte a energia De você se permitir Vivenciar esse relacionamento Com essa pessoa Até porque É tudo que você Sempre quis Para a sua vida Então não se engane Não é só uma amizade Tem tudo para esse relacionamento Aí prosperar Tem tudo para vocês Ficarem bem Um com o outro Tá Então parabéns Para você que escolheu A opção número 3 Da Nossa Senhora de Fátima Coloque nos comentários Aí o seu nome O nome das pessoas Que você gosta O nome Dessa pessoinha E os seus pedidos Para que cheguem Até você Com rapidez E viva a Nossa Senhora de Fátima Quem ama a Nossa Senhora de Fátima Acredita Coloque nos comentários Aí tá Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E gratidão pessoal Ok Lembrando a vocês É uma tiragem Com várias energias Se não combinou com a sua Faça uma consulta particular Ou participe da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Você está no canal Enigma do Oriente Tá bom E a quarta E última opção É da Santa Bárbara Mentaliza aí A sua vida amorosa Lembrando Que a quarta opção São pra pessoas Que nunca tiveram Relacionamento Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você está Conhecendo Né pessoal Como está o coração Dessa pessoa hoje Em relação A você Mentaliza aí por favor Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção número 4 Santa Bárbara Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação a você Bom Pra você que escolheu Entende que vocês Vão ter um compromisso Com o êxito Com a felicidade Essa pessoa Pretende te trazer Uma estrutura familiar Pretende te trazer Concretizações Na sua vida É uma pessoa Que está apaixonada Por você De verdade E vai se envolver Sua energia Traz alegrias Pra essa pessoa Essa pessoa Te admira muito Você Tira essa pessoa Do chão Em vez de vocês Vivendo uma vida Feliz e juntos Essa pessoa Vai aproveitar Essa nova oportunidade Com você Essa pessoa Ela Entende que você Veio pra melhorar Os caminhos dela Existe uma atração Muito forte Essa pessoa Adora o seu poder De sedução Te deseja muito Tem muita vontade Tem muita química Não demonstra tanto Porque essa pessoa É um pouco cautelosa Mas no coração dela Ela tem total certeza Que você A completa E aqui a energia Tá muito forte Pra vocês terem sim Um relacionamento Sim Com concretização Familiares Ou seja Vocês realizando sonhos Tá Vocês conseguindo sim Ter um matrimônio Com essa pessoa Aqui Existe muito desejo Entre vocês Muita paixão Muito fogo Você traz alegria Pra vida dessa pessoa Aqui E a sua energia A contagia Muito Essa pessoa É encantada Com você Muitas cartas De paus Muitas cartas De desejo Muitas cartas Sexuais Aqui Muito desejo Entre vocês Muita vontade E vejo Muita paixão Gente Aqui Vocês estão Literalmente Numa lua de mel Porque essa pessoa Aqui Pra quem não Está rolando nada É muito difícil Não ter acontecido nada Dentro de vocês ainda Se não aconteceu Falta pouquinho Pra vocês fazerem amor Pra vocês Vivenciarem Essa energia fantástica Porque essa pessoa Ela só quer você Você Aqui eu nem faria Que a sua amizade Aqui Pra muitos Já até fizeram amor E a pessoa Quer fazer de novo Vocês vão se envolver Cada vez mais Entendeu Pra quem é um triângulo amoroso Essa pessoa Vai ficar com você Pode ter certeza Pra quem não é triângulo amoroso Pode ter certeza Que essa pessoa Vai escolher você Também Seja independente De qualquer outra Situação que for Mas aqui É um relacionamento Que vai acontecer Com total segurança Um relacionamento Pra construir uma família Um relacionamento Que vem pra ficar Vem um relacionamento sério Tá Então não tenha dúvida Esse relacionamento De vocês aí Tem tudo para acontecer Então Não tenha dúvida Essa pessoa Te quer Te quer E te quer Muito Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Esse é o canal Enigma do Oriente Essa foi a opção 4 Da Santa Bárbara Coloque o seu nome Nos comentários Para que você participe Da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp É o 2199 703 7548 Deixe o seu nome Também Para a corrente de oração E o nome Das pessoas Que você gosta Esse é o canal Enigma do Oriente E o nome do Oriente E o nome do Oriente E o nome do Oriente